Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com o controle Zanac do Fábio de Souza, o Fábio entrou em contato comigo para escolher o modelo do comando dele, ele viu essa caixa Zanac, são três modelos que eu tenho, Zanac, Stickbox e Gênesis. Ele pediu para que fizesse para ele na caixa do Zanac, ele também pediu que os botões fossem retos, porque o padrão é o curvo, ele pediu para fazer a alteração, que eu fiz para ele, com os botões retos e está aqui. A versão da placa dele é a versão PS4 Wireless, então está aqui funcionando o Wireless, ele também pode utilizar o cabo para carregar a bateria e também para sincronizar no PC e no Play 3, então esse controle funciona nesses aparelhos, também funciona no Raspberry Bélio também, pode sincronizar aí e jogar tranquilamente. então eu vou deixar o seguinte aí. E aí E aí E aí E aí Bom galera, é isso aí Vou ficando por aqui, vou embalar pro Fabio Tá enviando pra ele, agradeço o Fabio Pela compra aí, agradeço a vocês Por estar assistindo mais esse vídeo Aquele abraço, valeu Tchau